Olá, 4ª ano, como você está hoje? Você está feliz? Você está triste? Mas, em vez disso, vamos tomar nosso livro da página 11 a 12 e vamos aprender juntos. Vamos lá! Na última aula, nós aprendemos sobre roupas. Vamos repetir. Clothes. Clothes are things that I wear. Então, o que são clothes? Clothes são as nossas roupas, né? Aquilo que eu estou vestindo, ok? A gente aprendeu na última aula. Jacket, boots, shoes, sneakers. Quantos vocabulários nós adquirimos, na verdade? E, let's remember the colors. Look! What color is this? Qual é essa cor aqui, ó? Orange. Green. Blue. Yellow. E o azul escuro? Ó, a gente aprendeu também. Azul escuro e azul claro, ó. Light blue. Dark blue. What color is this? Rabbit. Very cute. E que tal fazermos novamente aquela junção de cores e roupas? Nós tivemos um exercício parecido na aula passada. Lemos, nossos amigos, que você deveria colorir de acordo com o enunciado? Aqui no exercício 1 do Let's Listen, nós vamos pular um pouquinho para prestarmos atenção em uma coisa bem legal e bem importante no inglês. Vamos lá? Olha aqui. Listen to the following dialogues. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos para a lousa. Look here. Então, esse aqui é uma jaqueta. Jacket. Jacket é singular, ó. Só tem um aqui. Vamos lá? Vamos ver a cor desse jacket. What color is this jacket? What color is this jacket? It's blue, look. It's blue. Mas vamos pensar um pouquinho nos sapatos, né? Nos chinelos, nos tênis. Você só usa um par? Não. You wear two. Vamos lá. Plural, ó. Mais de um, né? Você tem dois pés to fit. What color are these flip-flops? They're red. São vermelhos. Qual a cor desses chinelos? They're red. Eles são vermelhos. They're red. Vamos prestar um pouquinho de atenção com a teacher. Vocês viram que desse lado e daquele mudou duas palavrinhas. Vamos lá? Então, quando são mais de um, ou seja, sneakers, flip-flops, pants, as calças. Então, quando eu quero perguntar a cor, vou colocar no plural. Now, what color are these flip-flops? What color are these sneakers? They're red. They're blue. They're dark blue. Dependendo, né? Agora, se eu estou falando de uma peça somente. Jacket, dress, t-shirt. What color is this jacket? It's blue. Ok? Vamos tentar praticar um pouquinho na sua cochila. Vamos lá? Então, nós temos várias roupas aqui, ó. Então, esse aqui, eu vou perguntar para você. E você responde aí na sua casa. What color is this t-shirt? Three, two, one, and it's blue. What color are these shorts? Tempinho para você. Three, two, one. They're black. They're black. Ok? Então, na sua casa, você pode pegar algumas peças de roupa. E que tal praticar com sua mãe, com seu pai, com o responsável? Vamos lá? Continuando aqui os exercícios da nossa postila. Nós vamos fazer agora uma interpretação de texto. Vamos ver aqui. Nós temos uma propaganda. Você já andou pela rua e viu várias propagandas de roupas? De roupas de super-heróis? Que eu sei. Que você gosta. Que eu sei. Vamos lá? Olha aqui. Read and discuss the information on this online shop. Então, nós temos aqui um boy. Parece que tem algumas informações de preço. Vamos dar uma olhadinha, ó. Parece que é uma compra na internet. E hoje, né? Quando nós vemos a pandemia, que nós estamos quietinhos em casa, né? Nos protegendo. Nós fazemos agora muitas compras online. Vamos dar uma olhadinha aqui. Number two. Check the correct answer. Vamos lá? Você vai observar aqui. Nós vamos responder as questões. Question letter A. Qual é a oferta? Qual é a oferta? Vamos olhar aqui novamente, ó. Up to 60%. Esse é o número da oferta. Vamos ver qual é a resposta, ó. 60% of all t-shirts. Up to 30% of all t-shirts. Up to 6% of all t-shirts. Nós temos dois aí que está 60% também. Olhando novamente a informação, ó. Up to. Up to. Up to significa mais do que 60% de desconto. Qual é a resposta que tem esse up to? Ah, here. Vamos fazer um X aqui. Great job. E aqui, letter B. Em quais lugares o desconto pode ser usado? Vamos lá? Mais um minutinho. Qual será que eu posso usar? Aqui, all t-shirt shops, online only, or on-site and shop locations. Então, o último que eu consigo comprar é só online? Eu posso ir ao shopping? Agora, a t-shirt vai deixar um desafio para você completar essas letras de A até o F. E qualquer dúvida, você pode falar com a t-shirt lá no grupo. Ok? Bye, bye. E aí E aí E aí E aí E aí